Olá, Bernatica! Hoje tudo bem com vocês? Vamos de resenha hoje de produto e o produtinho é um daqueles achados maravilhosos que você fica parada na loja e pensa, levo ou não levo, tá? Já fiz resenha aí semana passada de um produtinho que também foi um achado e é da mesma marca que eu não tava dando quase nada nele, mas gente, essa hidratação me surpreendeu maravilhosamente. É uma marca que eu não conhecia e eu sei que ela faz produtos para salão de beleza e home care também, tá? E também foi bem baratinho. Eu achei esse produtinho maravilhoso em uma loja de cosméticos aqui da região onde eu moro e é claro, né? Achado, a gente traz pra vocês. Essa aqui é a máscara de mandioca Absolut da Voare Profissional, tá? Que é esta aqui. Gente, não teve acidente dessa vez porque ao contrário da outra ela é bem consistente. Então eu posso fazer assim que ela não vai cair. Eu posso ficar um tempo aqui assim, ó. Aqui ela não vai cair como a outra. Já pensou se cai agora a mimela toda? Gente, olha a máscara. Não sei se vai ver, dá pra ver por causa da luz. Mas olha essa, olha, olha a consistência dessa máscara. É muito consistente, muito consistente. E ela tem um leve efeito teia. Porque você sabe que eu sou a maluca das máscaras agora com efeito teia porque eu fico brincando com aquele efeito lindo maravilhoso em vez de passar no cabelo. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa belezura, claro, né? Já deu like nesse vídeo? Já chega dando like, por favor. Porque aí o youtuber começa a recomendar esta bagaça do canal e quase o meu anel sai do dedo, né? Então dá like aí, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta pra que o youtuber me avise que eu estou na área e agora de segunda a quinta, certo? E é claro, segue lá no Insta porque vamos voltar com as maluquices postadas no Insta, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês todas as minhas redes sociais, TikTok, Kawaii, tudo bonitinho aqui pra vocês seguirem a Lili, né? Dá essa força. Principalmente lá no Insta. Vamos dar essa força pra gente bater os 5 mil, por favor? É, é porque lá o caso anda como se fosse tartaruga. Ninguém merece isso, não. Mas vamos lá falar do que interessa, que é da máscara de mandioca Absolute, da Voare Profissional. Gente, eu lavei meu cabelo com shampoo e eu tô usando shampoo para crescimento e fortalecimento dos fios. Então, lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água da toalha e vim passando a máscara mexe a mexe. Eu iluvo tanto este cabelo, porque eu só paro de iluvar quando eu percebo que o cabelo está bem desmaiado, quando eu percebo que o cabelo recebeu bastante do produto. Passei, mexe a mexe, iluvando o cabelo, aquela maior paciência do mundo que você já sabe, né? E esperei o tempo de pausa aí, que eles pedem pra ficar no cabelo de 3 a 20 minutos. Então, essa máscara maravilhosa, vocês podem fazer também de 3 minutos. Eu deixei agir 20 minutos nos meus bebelos, enxaguei, condicionei e finalizei como eu tô fazendo sempre, ultimamente. Chapinha na raiz, porque tá bem inchada e eu tô enrolando pra poder dar essa progressiva, eu quero testar uma progressiva que vocês já me pedem há anos, né? Então, e toca, gente, toca! E olha como é que tá o cabelo. Bem macio, bem hidratado, meu Deus do céu! Olha o teste de cabelo! Olha isso! Gente, eu tava reclamando muito da minha cor do cabelo, mas tem hora que eu amo, tem hora que eu não gosto, mas vamos que vamos que atrás vem gente, né? E esse aqui foi o resultado da máscara, da nossa hidratação da semana, ele ficou assim, olha isso, bem brilhoso, com volume, com brilho, olha! Bem macio, completamente apaixonada por essa máscara de mandioca da Voare Profissional. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa máscara, dessa maravilha, eu tô apaixonada completamente por essa máscara, eu já usei ela duas vezes e o efeito foi maravilhoso. Eu gosto muito de máscara desembaraçante, máscara que realmente a gente vê que logo quando você começa aí a passar nos fios, você já vê logo que ela começa a fazer aquele tratamento, né? Então, é simplesmente sensacional. Eu, ultimamente, como eu falei a vocês, eu tô deixando o meu cabelo secar natural e tô vindo com a prancha e passando só na parte mesmo que tá ondulada, sem puxar pras pontas pra não ressecar o meu cabelo. Eu preciso, gentilmente, de uma desculpa rotativa. Só acho. Meu anel não quer ficar no dedo de jeito nenhum. Mas vamos lá, né? A máscara mandioca Bissolute da Voare é rica em vitaminas e nutrientes essenciais para os fios. Hidratando e desenvolvendo o brilho e maciez. Ela contém óleo de abacate e manteiga de carité. São elementos essenciais para hidratação, tratamento dos cabelos, hidratante no comorograma capilar. E ela fala aqui que o modo de uso você pode deixar de 3 a 20 minutos. Vocês que vão dizer. Gente, é uma máscara bem densa. Bem densa mesmo. Branca e super cheirosa. Como eu falei pra vocês, ela tem um leve, vou pegar aqui do cantinho, efeito teia. Um leve mesmo efeitinho, tá? Não sei porque eu peguei pouca máscara, mas ela tem um leve efeito teia, olha. Gente, essa máscara é simplesmente sensacional. Ela hidrata bastante o cabelo, hidratou bastante, deixa o cabelo bem macio, tá? E eu peguei, se eu não me engano, eu acho que foi 40 reais, tá? Foi 39,90. 40 reais. E eu achei em loja de cosméticos, loja física, tá? No meu caso aqui, eu achei em Cachoeira, tá? Então, você pode achar ela em loja física ou pelo site da Voare Profissional, se vocês não acharem aí na sua região. Máscara bem baratinha, uma proposta boa pra eu usar como hidratação simples aqui no salão, né? Quando eu faço hidratação simples, é aquela hidratação que a gente faz quando a cliente vem fazer uma escova, tá? E, gente, eu não gosto de que a cliente chegue aqui e eu lave só o cabelo com shampoo e faça a escova, ou que a cliente já venha com o cabelo lavado. Eu prefiro lavar o cabelo da cliente aqui, fazer uma hidratação simples, né? Escovar e pranchar, tá bom? Então, essas hidratações da Voare, que eu comprei as duas, me dá essa proposta maravilhosa de eu ter um tratamento simples, mas eficaz, tanto nos meus cabelos, quanto em cabelos de cliente, tá? Então, essa aqui é a dica da semana, máscara de mandioca absoluta da Voare Profissional, que eu simplesmente estou apaixonada e vou atrás aí das outras máscaras, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta que eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho